Mano, meu arco tá forte hein Mano, eu peguei um arco, ó Eu peguei um arco 370 que dá 17 de destreza, mano E 116 de perfuração Então, eu fiz a árvore da esquerda A árvore da esquerda é a nuvem de poison Mano, a nuvem de poison é imbecil E a chuva de... Mano, você quer falar pra mim fazer a da direita? A nuvem de poison vai dar 200% Mas você testou a da direita também? Pra ver se não dá mais dano? Não, porque tipo, eu tô combando, né? Tô fazendo nuvem de poison e eu tô fazendo a chuva de flecha Que dá bleeding e slow E agora eu vou pegar a última skill ali Que é o tiro no joelho que dá 10% de slow também Aí depois eu vou subir a árvore da direita A rapieira eu tô na árvore errada O sangramento não ficou tão legal não Ó, o moleque falou pra mim que o que é bom no arco É fazer o pulo pra trás O tiro penetrante E o tiro rápido Então, me disseram isso também Mas mano, eu vou te falar que o poison tá machucando muito, velho Muito, muito Tipo, é absurdo, é absurdo Mano, tipo, é desproporcional o dano do poison Onde você vê, eu batia nos bichos, mano E tipo, os bichos focavam em mim, velho É o maior dano, é muito alto, mano É muito alto Com a árvore, com o completinho do poison Só por causa dele, na real, tô mantendo a árvore da esquerda Talvez se eu mesclar as árvores seja uma boa Ó, aqui em cima, olha essa fibra aqui, ó 175 Cannabisão vermelho É, mano, os bagulhos, o bagulho do jogo É, canabis vermelho ali, o negócio é da hora, viu? Você fica em chamas, filho O jogo fica só deixando a nós com vontade O que é, rapaziada? Bate a mim, não, só de passagem Cara, tem 3 bichos agrados, né? Eu posso fazer isso, elas me adoram Caralho, eu tenho que matá-los, esse lobo, mano Esse lobo tá com um íconezinho de missão pra mim É que você tem que matar lobo, né? Aí o lobo fica com um íconezinho de missão Você sempre é um matador de peru, viu? Exterminador de peru Peruuu! Exterminador de peru, você é bom Exterminador de peru, você é bom Exterminador de peru, você é muito bom É o que eu quero dizer Você é bom pra caralho Apareceu Tá vindo, tá vindo, moleque Caralho, ele é todo A gente bateu ainda Achei difícil, hein, pessoal Vamos ali, sem lobinho pra você pegar, ó Lobinho Tinha certeza que o lobinho faz assim? Lobinho, uau 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 Meu meu efei foi legal Olha, meu Deus do céu Gravou esse som aí Puxando o interesse Piu Piruuu Piruuu Eu sou exterminador de peru Não vou deixar pra ninguém Fito lá é meu A foda é que os perus são tudo uma merda, né, mano? Tudo... Não tem peru level alto nessa porra Até não vi o meu, mano Os perus são tudo tristes Tudo no frio, velho Os peruzinhos no frio Carrocha e suprimento de lenha. Tem uns bagulhinhos que você pode colocar pra pegar. O negócio aqui fala que tem que ser da aliança pra pegar. Ah, é igual o posto, igual os bagulhos. É, mel. A gente na nossa tem mel, a gente tem linho. Você vem aqui e ele dá tipo 30 madeiras. Igual tem o posto, fogo de mel. Tem. A vaca lá que dá leite. O cachorro que dá latido. A vaca dá leite. Sabe o que mais dá leite? Muita coisa, fechugo. É enxugo da leite? Tá no leite, cara. É mamífero? Não é um leite de enxugo, não? Não, cara. A gente tem enxugo que eu lepe no fundo do maluco, velho. Pro lado, lado. Drizzy, outro lado. Oi? Outro lado, outro lado. Não, fico pro outro lado, filho. Ué, a missão ali, na minha missão, pra baixo ali, ó. Ah, achei que a gente tinha um monólito lá tentando falar. Ah, pô, botando a missão. Caramba. Fazer monólito na terra dos outros, mano. Fazer monólito na terra dos outros, mano. Ó, tem um falado na gente aqui, rapaziada. Espanou do nosso ladinho aqui, ó. Tentação de nós três aqui apanhar igual um condenado. Apanhar pra caralho, velho. Vou testar rapidinho. Só testar no negócio. Mano, o kiwi é o dan do bagulho aqui. Eu acho que vai ser um dano pegado, viu? É, a gente consegue fazer entre eles. Não, mas esse aqui não é os bichos daqui, não. É ali dentro. Não, de todos a gente consegue, mano. A gente consegue, a gente dá... Olha aí. Ó, ó. Ah, para, mano. Tô com medo disso aqui, velho. Pode sair o fácil sozinho. Não sei se não aqui, meu irmão. Tô apanhando um pouquinho. Talvez você não tenha de lado pra apanhar aí, meu. Eu tô apanhando aqui, não tô gostando, não. Morri. Os caras são, os caras são um pouco atrapalhados, né, mano? É isso aqui. Que bala que dava ali porque ele não tinha apanhado ainda. Tava ali tomando. O cara quer conquistar o Iodizo, velho. Virou não. Cheguei reforço aqui. Faz um idiota pra tentar conquistar o Iodizo. Chegou um cara aqui, mano. Estava na missão. Só destrair os bichos aí que eu vou fazer. Eu vou fazer. Ah, a gente não pode fazer. A gente não tem o cajado, velho. Eu tenho dois. Eu tenho dois. Tem dois? Ah, então a gente não merece ou você vai ganhar o item. É? Não, não. Todo mundo que participa ganha, porra. Eu acho que só alguém tem o cajado. Não, 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 não. Estão com o bagulho da missão? Se tiver com o bagulho da missão ali, vocês ganham. Vai, Link. Vale, vale. Me proteja. Proteja. Eu tô te protegendo aqui. Eu tô apanhando. Caralho, mas de graça assim, velho. Os caras não dão nem bom dia. Se não for pra chegar chegando, nem chego, velho. Caralho! Aí já podia até o Juliette, mano. Não foi pra chegar na voadora, nem chego. Só peguei um arco comum. 330. É, eu acho que a gente ganhou de acordo com o nosso nível, viu? Nem lá muito XP... Foi esse o tempo que o Drizzy sabia quebrar jogo, filho. Já desaprendeu, já. Agora é o jogo que quebra o Drizzy. Precisaria tomar um café pra ter coragem de fazer um café. Preciso muito de um café, velho. Tá, tá foda, mano. Quero café! É! Eu descobri no TikTok ontem que o... A cafeína é uma toxina que seria o veneno da planta do café, mano. Pô, veneninho bom, velho. Veneno bom demais. Nossa, o TikTok é muita cultura, mano. Vocês tão malucos de ficar de fora dessa. Eu tô no TikTok também, filho. Tô, vira e merda. É dancinha e cultura. Não, mano. Eu consegui filtrar todas as minhas dancinhas, velho. Nossa, mano. Eu arranquei. Não aparece uma dancinha pra mim, mano. Nossa, me ensina. Por favor. É só você colocar em cima do story da dancinha. Segura o dedo e aí você vai colocar. Não tem interesse. Mano, você vai fazer isso com, tipo, com 15. Dancinha acabou, velho. Não aparece mais nenhuma, mano. É um diazinho, mano. Você vai ter um diazinho de... Nem um dia. Eu vou te dizer que nem... Mano, é tipo, é coisa de 20 minutinhos. Porque é uma dancinha atrás da outra, assim. Tá ligado? Não, mas não é só dancinha. Tem muita merda no TikTok. Eu levei uns dois dias pra, tipo, filtrar e aparecer só... Não, é isso. Tipo, aí tirar os adolescentes fazendo merda e tal. Vai mais um pouquinho, assim. Mas, mano. Tipo assim, eu consigo abrir... Eu nem abro o aplicativo. Aí você começa a seguir uns... Não, é bom. É bom. Não, não. É bom demais. O esquema é começar a seguir também os tópicos. Então, tipo assim. Putz, você gosta de... Quer ver games. Mano, aí você procura a hashtag gaming e segue a hashtag gaming. Aí vai aparecer muita coisa. Ah, mano. Tarkov tem muito conteúdo bom, velho. Muito conteúdo bom naquela porra. Ah, é só highlight, mano. Eu gosto de ver raid inteira, tá ligado? Ah, mas é passar tempo. Porra, é pra cagar, mano. Você não vai cagar em ver uma raid inteira. Você vai cagar e você vai ver uma porra no Tik Tok, mano. Cada segundo eu quero ver vídeo de uma hora. Aí foi do medo de mim, mano. Ah, porra. Você caga vendo vídeo de uma hora? Não caga vendo vídeo de uma hora, mano. Putz, eu cago lendo notícia. Eu sou velho, né, mano? Nossa, caralho! Caralho, lendo notícia. É velho demais. Senhor, mano. Puxou um jornal. Ele tem aquele cesto de revista do lado da privada, tá ligado? O joguinho dele no celular é Gamão, Dominó e aquele Candy Crab. Gamão. Toma no cu, mano. Ô, você sentou ali na privada, você abriu o Tik Tok, mano. Deu três scrolladas, acabou, velho. Acabou com a vontade de viver, né, mano? Não, mano. Da hora. O Tik Tok tem uns conteúdos muito bons, mano. Todo mundo fala isso. O Pati falou isso também, mano. Eu falei, falei. Conto pra ele, todo mundo fala isso. Não, o negócio foi limpar... Mano, enquanto você não limpa, é muito bosta, mano. Tem muita merda, mano. Enquanto você vai limpando, ô, fica muito da hora, velho. Só fica conteúdo bom, mano. E tem muito conteúdo bom, mano. Muito conteúdo bom. Principalmente na gringa. O meu feed é praticamente só gringa. É. E para não dizer que eu odeio todas as dancinhas, tem um maluco na gang que chama Twitch, velho. Ele chama Twitch. O nome dele é Twitch. Mano, e o maluco tem umas dancinhas muito da hora, velho. Aí, esse é o de dancinha maneiro de ver. O maluco dança muito. Tipo, ele é um dos que cria. Ele não é um dos que fica fazendo 500 mil vezes a mesma dancinha, tá ligado? BUM 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 E aí